Olá a todos, aqui é o William, Mestre Vintage. Vou apresentar para vocês agora um toca-discos da Gradiente. É um TT-TK, Gradiente, cápsula cerâmica. Ele é mais compatível com os amplificadores que não tem entrada fono, tanto que eu estou utilizando aqui um amplificador direto, com entradas convencionais. Esse aparelho aqui eu fiz uma... não é uma restauração, mas eu busquei uma restauração. Eu fiz uma manutenção, uma reforma nele. Acho que o termo para isso aqui é uma reforma. Vamos lá. Está vendo aqui, tem uma espécie de manchinha. Olha o brilho ali, está com um pouquinho mais de brilho. Havia aqui uma mancha aqui. Eu retirei, fiz um polimento de todo esse painel. O painel ficou zeradinho. Aqui ainda ficou uma marquinha aqui, que é um brilho, na verdade, não saiu isso. Acho que a gente tem um limite para chegar numa manutenção. Mais do que isso aqui poderia, acho que... Pode ser até que alguém pulindo mais aí fique bom. Mas não foi o meu caso. Eu fiz nele aquilo que eu tenho feito em todos, toca-discos que eu estou negociando, que é um sistema alternativo. Ou seja, ele vai funcionar no sistema que ele foi feito, que ele é da série Laser Strike. Está com agulha, está calibrado já em 33,5 RPM. Esse 0,5, 0,6 é quando você coloca o disco e coloca a agulha, ele vai dar um pezinho. Então, ele tem que ficar ali na faixa dos 33 e alguma coisinha. Uma das coisas que eu fiz foi a recuperação da tampa. Essa tampa aqui eu recuperei aqui, nessa mancha. E isso causou um dano lá atrás. Então, eu fiz aqui uma furação bem feitinha. Um trabalho bem feito, tá? Tem um parafusinho e tudo, mas ele está impecável. A dobradiça é nova, né? Acho que eu troquei essa dobradiça, não lembro agora. Faz um tempinho que eu trabalhei nele. Tá, a dobradiça foi trocada assim. Essa daqui eu fiz esse furo, porque estava quebradinha aqui, tá vendo? Ela tinha esse encaixe, né? Para encaixar a dobradiça. Aqui estava sem o encaixe, não havia mais isso. Então, foi onde eu fiz essa alternativa. Ficou discreta, bonitinho. Mas o que é legal, que realmente importa, é o seguinte. Ele está com o cabo original dele, tá aqui, ó. Vou tirar aqui. Os cabinhos da gradiente, né? O símbolo da gradiente. Direitinho, olha como está bonito o conector. Eu sempre faço um trabalhinho nos conectores, para tirar qualquer resíduo que gera mau contato. Então, eu busco deixar o melhor possível. Aqui ele está com o plug original dele. Esse plug é conectado num aparelho da gradiente, do Strike. Ele tem aqui, olha, o cabo. Cabo original. E eu adicionei isso aqui. Esse plug, ele tem uma polaridade invertida. Ou seja, o lado de fora é positivo e o lado de dentro negativo. Então, ele é polaridade invertida, né? Isso é uma coisa do projeto da gradiente. Antes que eu esqueça, o número de série. Vamos ver se a gente consegue enxergar. É o final 0A6E. O número de série final. Aqui está o que eu fiz. Com esse projetinho, basicamente é o seguinte. Se você colocar uma fonte... Eu pus essa fonte aqui, vou mandar com ela. Eu tinha colocado essa aqui, mas ela não está legal. Às vezes ela funciona, às vezes não. Vou trocar lá no lojista que me vendeu. Eu comprei várias dessas. Essa realmente estava funcionando e parou. Às vezes funciona, às vezes não. Então, eu vou mandar com essa daqui. É uma fontezinha... Para você ter uma ideia, é uma fonte convencional, 9 volts. Polaridade comum, ou seja, o positivo fica no pino central e o negativo no externo. 110, 220. Uma fontezinha qualquer. Ela obedecendo essa polaridade e esse encaixe, qualquer fonte serve. Fonte de modemzinho de internet. Isso dá uma versatilidade. Então, a pessoa não vai ter mais o olho de cabeça. Se queimar uma fontezinha dessa, ela não precisa levar no técnico. Ela quer abrir, tira isso aqui, põe uma outra fonte e acabou. Está resolvido. Outro lance que é indispensável. Normalmente, quando as pessoas fazem isso aqui, eles removem o cabo original. Para não acontecer nenhum erro. Do tipo, a pessoa conectar isso, é uma fonte externa, e ainda conectar o cabo original. Para não dar nenhuma avaria no equipamento. O que eu fiz? Quando você coloca a fonte externa, ele desativa a fonte original, a entrada original. Então, se a pessoa encaixar aqui uma fonte externa, aqui não vai ter retorno nenhum. Ele vai estar desativado. Então, se remover aqui, pronto. Aqui já pode ser colocado no aparelho e vai funcionar normalmente, tá? Eu gosto de fazer equipamentos que fiquem versáteis. Então, vamos lá mostrar o funcionamento dele. Está aqui o amplificadorzinho ligado. Bom, tampinha direitinho. Levantar aqui a proteção da agulha. E essa proteção é sempre fundamental você tampar aqui, ó. Para evitar acidentes. Opa! Aqui tem a trava do braço. Vamos levantar aqui a tampinha. Aqui, levantar aqui o braço. Agora. Vamos baixar aqui o canal esquerdo, branquinho. Canal direito. Direitinho, né? Levantar aqui. Vamos ver o sistema automático que está funcionando. Esse aqui é um amplificador convencional, tá? Ele é linear para as saídas de áudio, de DVD, essas coisas. Ele não tem a correção do RIA, a correção do padrão RIA, onde você compensa o grave, aumenta um pouco o grave e diminui o agudo, porque todos os discos nacionais, aliás, os discos americanos, todos, América do Sul e Norte, ao Norte, são gravados com esse padrão RIA. Então, isso vai influenciar no grave ali, ó. Essa equalização RIA vai reduzir o agudo e subir o grave para compensar a formatação de prensa do disco. Vamos ver o automático dele como é que está. Está bem bonitinho, olha só. Não tem jeito, ele acaba pegando a poeirinha aqui, só de manusear. Vamos ver o bracinho. Chegou no final. O automático dele tem que entrar em ação. Agora sim. Desativou. Funcionando bonitinho, tá? O que eu fiz aqui? Limpei o sistema de correia. Limpei a correia, limpei o motor. Está todo revisadinho por dentro, o mecanismo. A graxa onde estava seca ali, substituí, troquei a graxa nova. Fiz a correção da velocidade, deixei ajustadinho para 33 RPM, 0,6, 0,7. Um pouquinho acima, né? Porque quando você põe o disco, você põe o bracinho, ele gera um atrito. E ele vai corrigindo ali para os 33,2, 0,3, que é o ideal. 33,3, redondo, redondo, é só picape profissional, direct drive, por exemplo. E é isso. Toca disco bem bonitinho. Vou tirar aqui o disco, mostrar um pouco a parte interna dele ali. Baixar aqui a proteção da agulha. Travar aqui. E levantando aqui um pouquinho. Está aqui, ó. O motor trabalha com 6,5 volts a 14 volts. Então a fontezinha que você colocar 9, 12 volts, não tem problema. Aqui embaixo é onde está a parte de ajuste de velocidade. As borrachinhas, todas aí no lugar. É fundamental. E é isso, ó. Dá para ver, ó. É que não dá para perceber. A borracha está atuando. Conforme eu mexo ali de posição, você percebe a borracha equilibrando ele. Antivibração. Está aí. Toca discos bonitinho, acessível. Repetindo aqui no final. Ele tem essa marquinha aqui. Que era um risco que vinha daqui e aqui. Uma tinta, alguma coisa que caiu aqui. E se vê que alguma coisa bateu aqui, na verdade, fez esse movimento, porque quebrou ali atrás, ali nesse cantinho, onde eu fiz essa correção. Mas, basicamente, não é perceptível, tá? Você tem que ir lá e olhar para perceber. Do restante, está tudo muito direitinho. Muito bacana. É bonito esse visor dele, né? Vazado, onde dá para ver o disco, quando está o disco ali dentro rodando. Deixa eu ver aqui. Está o disco ali, olha. Vamos ver o efeito que dá. Abrir a tampa aqui. Voltar aqui tudo. Opa. Ah. Pelo fato de eu ter levantado ele, ele acionou o sistema do fim de disco, fim de curso. Agora sim. Olha que legal. Eu coloquei a lâmpada aqui, a luminária, para facilitar, né? Ao vivo, é bem nítido ali, dá para ver direitinho. Talvez, é uma luminária para baixo, não, não precisa. Mas é isso aí. Está aí a venda. Olha que legal. Olha que legal.